Vamos pegar um peixe, rapaziada, sem equipamentos profissionais, tô louco, não era pra quebrar essa planta, já quebrou, bora. E aí seus Joe, eu sou o Diego e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E rapaziada, eu vim fazer um vídeo aqui na beira desse rio e eu tive uma ideia incrível, eu não, eu e minhas ideias. E ó, já vai se inscrevendo no canal, deixa seu like, beleza? Porque aqui é vídeo todo final de semana ou toda semana, eu tô meio louco da cabeça. Então rapaziada, eu tava aqui pensando, será que é possível você pescar sem equipamentos de pesca profissional? Aconteceu que às vezes você tá num lugar igual eu tô aqui, acontece de você tá vindo à noite, não consegue chegar na cidade, um exemplo. Aí você fala, nossa, eu tô sem comer, sem nada, só que eu tô com um isqueiro, uns temperos na bolsa. Aí você acha o anzol. Será rapaziada, a gente pega um pedaço de madeira do mato, um galho, alguma coisa e amarrar uma linha com anzol e procurar uma mioca, uma isca, alguma coisa aqui agora, nesse exato momento. Será que nós conseguimos pegar um peixe, rapaziada? Olha, olha, olha as minhas artimanhas, rapaz, rapaz, nossa, é cada coisa. Será rapaziada que nós conseguimos pegar um peixe aqui agora? Agora, nesse vídeo, eu vou tentar pegar um peixe com um pedaço de... Eu vou fazer uma vara de pescar e vou... Eu achei uma linha ali e achei um anzol já, eu não trouxe um anzol, tá? Vou mostrar pra vocês. Olha ali rapaziada, ó. Eu vim aqui fazer outro vídeo já, não sei se vai sair no canal, não tô vendo ainda. Aí eu achei isso aqui, eu tive essa grande ideia. Olha aqui rapaziada, não fui eu que eu coloquei isso aqui, entendeu? Ó, eu já achei aqui, ó. Só que eu vou pegar e vou tirar outra madeira ali, que essa daí que fizeram. Acho que era criança, rapaziada, que tava aqui, ó. Ó, aqui tem um anzol. Ó, um anzol. Uma chumbadinha bem pequenininha. Cadê a chumbada? Sumiu. Uma chumbadinha. E rapaziada, eu achei esse bolo de linha ali também, ó. Olha aqui, rapaziada. Não vai tentar pegar um peixe. Olha esse bolo de linha aqui, ó. Vamos ver se passa no anzol ali, rapaziada. Por que não vai tentar pegar um peixe? Eu vou procurar a minhoca, vocês vão acompanhar tudo nesse vídeo comigo. Eu vou tentar pegar um peixe. Sem equipamentos profissionais. Eu sou louco. Fica só olhando. Um carro passando lá na ponte, lá. Eu vim sozinho, tá rapaziada? E ó, vamos procurar. Vamos procurar uma vara de pescar. Faz de conta que nós estamos... Aqui é tudo de graça. A natureza... Pô, rapaziada, a natureza já disponibiliza as coisas tudo de graça pra você. Você tem no linha e anzol, igual eu já achei ali, né? Vamos procurar uma vara de pescar. Nós vamos procurar. Fica no vídeo. Nós vamos pegar um peixe. Daqui a pouco nós vamos pegar a minhoca também. Nós vamos procurar. Vamos ver onde eu vou achar. Hum, lá. Pera aí. Ali, ó. Olha aí, ó. Com o pinzeiro. Eu trago qualquer vídeo que vem na minha mente aqui, que eu acho que serve pro canal, eu trago, rapaziada. Ali, ó. Aquela linha já dá, já, ó. Tá gravando? Tá mesmo, ó. Pera aí, rapaziada. Eu vou pegar a linha. Tá. É, rapaziada. O negócio é meio sofrido mesmo. Aí, rapaziada. Eu vou deixar uma pontinha só pra... Aí que a gente sentiu o peixe, né? Aí tem a linha ali, rapaziada. Eu já vou amarrar tudo certinho. Vamos pegar um peixe, rapaziada. Sem equipamentos profissionais. Tô louco. Não era pra quebrar essa ponta. Já quebrou. Bora. Uma vara de pescar. Hã? Que nós não usamos equipamentos profissionais, não, filho. Vambora, rapaziada. Vamos pegar peixe. Aí a linha nós já tem, o anzol nós já tem. Agora falta a mioca. Rapaz, eu invento cada vídeo, rapaziada. Rapaziada. Eu vim aqui fazer outro vídeo, né? Que é uma pesca magnética. Aí eu tive a ideia de fazer isso aqui. É isso aí, velho. O YouTube é isso aí, rapaziada. Vamos ver se nós conseguimos pegar um peixe sem equipamentos profissionais. Vambora. Vamos amarrar a linha ali, o anzol e pegar a mioca. Rapaziada. Tem que achar outro. A minha mão também, né? Essas linhas aqui. Olha o trator passando lá. Eu venho sozinho, rapaziada, nas aventuras. Eu sou meio louco. Ah, a gente chama os amigos aí, sei lá, e fica fazendo... Aí não vem. Então pega e vem sozinho aqui a outra linha aqui, ó. Vamos fazer... Tudo que tem que fazer aqui. Vamos ver primeiro se o anzol vai passar ali, rapaziada. E aí, rapaziada. Já fiz. Ó. Olha o tamanho da linha. Aí, ó. Eu fiz uma vara de pescar, sei lá. Da natureza, filho. Agora a narra é procurar a mioca, rapaziada. Vamos ver se nós achamos. Cocô delas tem bastante, rapaziada, ó. Vamos ver se nós achamos aqui debaixo. Vem que nós procuramos a mioca. Vou procurar aqui mesmo, entendeu? Achando uma, pelo menos. A narra é batendo nesse rio aí. Vamos ver se nós conseguimos pegar um peixe com equipamentos da natureza. Precisa de equipamento profissional, pelo menos, pra pegar um peixe, né? Um peixe. Isso é a meta do vídeo. Vamos pegar um peixe só com isso aqui, ó. Essa vara de pescar aí, ó. Vou procurar a mioca. Não vai ter na beira do rio, não. Eu vou mais pra ali que eu vou achar. Olha aqui, rapaziada. Que lugar lindo, cara. Olha isso. Ó. Dá até pra acampar aqui, ó. Olha que legal. Você é louco? Muita gente de cidade grande, rapaziada, que assiste o vídeo aí, comenta. Fala, cara, que lugar legal onde você mora aí, hein? Ó, bonito, né? Olha isso aqui. Natureza, velho, ó. Você é louco, filho. Eu curto isso aqui, hein? Que é meu... A gente tira meu estresse. Moiana aqui, rapaziada. Olha esse buraco aqui. Eita, pega. Saiu uma cobra daqui dentro, hein? Olha aí, ó. Rapaz. Ó, a plana já tá indo, rapaziada. Sou louco, hein? Procura de uma mioca. Ó, a plana já tá indo, rapaziada. E aí, rapaziada, achei isso aqui, ó, não sei nem que bicho que é esse aqui, hein, puxei um gai ali, achei, até que enfim, né, minhoca eu não acho não, Deus do livre, cacei, cacei não achei, vou tentar, riscar ele aqui, vou pegar esse aqui, ó, tá vivo, olha lá, que massa, fica mexendo, mano, vem cá o treco nojento, olha lá, hehehe um peixe, essa é a meta, vai pegar um peixe, um peixe duas horas depois meu guri pescando lá do outro lado, tá pescando o bacaco e não, isso aqui vai dar certo, hein, rapaziada três horas depois fica no vídeo, essa é a meta, nós tentar pegar um peixe sem equipamentos profissionais essa é a meta do vídeo, pegando ou não pegando, mas vai pegar, sem dessa, eu entendi tudo agora eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada pelo menos um lambarizinho, sei lá, um bicho, era bom mioca, rapaziada, mas não acha, velho tem um bicho aqui perto, olha o rio, velho uma vara de pescadono é o quê? hahaha 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 did you play nada? ó, tiro, rapaziada ó, tiro, rapaziada ó, tiro, rapaziada porra, não, a gente dá um tiro, não dá um burrachinho, velho 6 horas e meia depois só um pedacinho só, ó puxou, cara nossa, perdi, rapaziada tuts ó, já tá dando bom vai dar bom tem um peixe aqui já nossa, perdi um peixe, velho cara, como é que eu sou burro desse jeito? olha lá, tá puxando vai, vai, vai é o quê? hahaha gente, me pergunta se você tem coragem nesse lugar sozinho, é nada, que é tranquilo, de boa não tem medo, não tem só um pedacinho, rapaziada, olha aí vê se vai dar bom peixe já tem, já apareceu um peixe já, velho eu e minhas artimanhas, velho, eu sou louco uma eternidade depois é, rapaziada, não vai dar bom mais não, velho já tá ficando de noite e vou deixar perdi outro desse aqui não achei minhoca também se tivesse minhoca, nós ia pegar um peixe traduzindo missão falhada não deu certo eu vou deixar essa varinha aqui no cantinho é isso aí, rapaziada se é possível ou não vou deixar pendurado aí, ó um anzolzinho que eu usei é isso aí, rapaziada vai se inscrevendo no canal deixa seu like esse aqui foi o tipo do quê? se é possível você pescar com alguma coisa da natureza tendo um anzol e uma linha é possível, mas que nem vocês viram aí, né, velho não tem minhoca, mano cacei minhoca, cacei, cacei aquele negócio ali deu uma puxada ali mas deu bom, rapaziada é um vídeo pra enterter mesmo fui tchau 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 tchau